Olha só, o Areias que há pouco chutou perigosamente, ganhou essa bola, bateu, colocado! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E na areia, na saída errada de bola do São Paulo, ele aproveitou o vacilo, bateu, colocado no canto esquerdo do Júnior, para levantar os torcedores do Corinthians, e para fazer o primeiro, 1 para o Corinthians, 0 para o São Paulo, 38 minutos, e na areia, abre o placar, o Corinthians está na frente, Flávio Ortega! Está aí a falta para o Corinthians, olha o toque de cabeça! GOOOOOOOL! 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 Levantar de novo o torcedor na arena.